Influência Olá gente linda, gente querida, amores e amoras no meu coração Bem-vindos a este vídeo, bem-vindos na nossa cozinha Eu sou Gabriela Zamboni e hoje eu vou ensinar você a fazer um recheio Que pode ser usado como cobertura, fantástico, muito fácil e delicioso de coco E que vai apenas 3 ingredientes e o melhor de tudo, não vai ao fogo Pensa que beleza, então se você quer aprender, vem comigo Bom, para fazermos essa cobertura, eu vou colocar aqui uma garrafinha de leite de coco Leite condensado, uma caixinha ou então uma lata de leite condensado 200 gramas de coco no lado Não vou colocar aqui uma garrafinha de coco no lado Basta aqui uma garrafinha de coco no lado Estou aqui uma garrafinha de coco no lado Gente, olha só, eu guardei um pouco do recheio na geladeira Eu quero mostrar como é que ele fica depois de gelado Olha como fica uma textura boa Ótima para rechear Eu já guardei um pouco de propósito Vocês viram que na hora ela estava bem mole, mas agora não Já não é mais tão mole, ele fica já mais consistente E aí, gente, gostaram dessa receitinha? Tenho certeza que sim, muito legal, né? Bom, se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo De comentar que outro recheio ou que outra cobertura Ou que outra receita você gostaria de ver aqui no meu canal Que eu irei providenciar com certeza e com o maior carinho do mundo, tá? Obrigada por você ter assistido esse vídeo Um super bonito beijo para você E até a próxima receitinha Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!